Oi pessoal, estamos aqui no Outback. Vamos almoçar. Estou bom indo de fogo. Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui no Costa Brava para jantar. Chegamos agora e vamos curtir a noite. Vou ver se eu não saio da dieta, mas aqui é impossível não sair. Estou de cenourinho. Gente, eu quero dizer que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo na minha vida. Cada dia eu tenho mais fé nele. Cada dia eu acredito mais nele. Porque ele nunca me deixa na mão. Eu tenho pena de quem não acredita. Eu tenho muita pena de quem não acredita que Deus existe. E que não confia. Não confia nele. Estou meio triste, de mau humor. Sempre arrumando alguma coisa para reclamar. É uma pena. Porque quem tem Deus no coração, está sempre feliz. Mesmo quando está triste. Porque sabe que Ele está sempre por perto. E que não deixa você na mão. Como se todo mundo acreditasse. Se todo mundo confiasse. Ignorem minha cara. Porque está redonda de tanto comer. Esses dias foram um dia mais. E... Cansada. E tanta farra. Mas como eu estava falando, é isso aí. A gente tem que agradecer toda hora. Estou me sentindo mais redonda que nunca. Bom pessoal. O vídeo de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. E se inscrevam no meu canal. Tchau.